Lembra da novidade da Record que eu contei na semana passada? Bom, a estreia do programa acabou sendo adiada por causa do falecimento do Silvio Santos. Então, eu tô passando aqui pra lembrar que vai ser agora, amanhã, domingo, às duas horas. E pra quem não viu esse post, segue o vídeo. Gente, eu queria compartilhar com vocês uma notícia incrível. Eu tô há três meses querendo contar e não podia, mas finalmente chegou a hora. Oi, Samir, aqui é o Tom Cavalcante. Tô aqui pra convidar você e todos os seus seguidores, que são milhares, pra assistirem o Acerciocaia, o novo game show da Record que eu estou apresentando. Perguntas que você criou para o programa e que são muito bem-vindas. Continue criando mais, tá? E vamos espalhar essa notícia através dos seus seguidores, porque a Record promete, e eu tenho a certeza de que vai ser um sucesso o nosso Acerciocaia. Acerciocaia, obrigado pela sua audiência, Mayumi, e de todos que te acompanham. Beijo! Domingo, então, estreia na Record o programa Acerciocaia, apresentado, como vocês viram, pelo Tom Cavalcante. Gente, eu tô muito, muito feliz, mesmo um pouquinho ter feito parte desse projeto maravilhoso. Foi bem intenso, foi puxado, trabalhava o dia todo escrevendo como roteirista, fazia rádio, escrevia textos aqui para as minhas redes sociais, mas valeu muito a pena. Eu agradeço a cada um de vocês que todos os dias me acompanha aqui na rede social. Acerciocaia é nesse domingo.